E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo PRIME GAME! E já está disponível o resgate para o drop de equipamentos exóticos para Destiny, bora conferir? Já aqui na página da PRIME GAME, bora resgatar o drop de equipamento exótico, vamos clicar aqui em resgatar agora, resgatado com sucesso, onde posso conseguir o meu conteúdo? O drop reivindicado estará disponível na Amanda Holiday na torre na próxima vez que você entrar em Destiny 2, então bora lá resgatar o nosso drop, bora pro jogo! Já aqui na torre pessoal, vamos lá na Amanda Holiday no hangar Vamos falar com a Amanda O nosso primeiro resgate é lança polares Lança polares, fuzil de batedor Acerta os precisos devolvem a munição ao carregador, ao acertar 4 tiros de precisão, sua próxima bala causará dano explosivo solar Bacana pessoal, arma exótica O nosso próximo resgate é o legado de Bray Ornamento de arma É o ornamento para a lança polares Ok pessoal? O nosso próximo resgate é anjo das cinzas Veículo O nosso próximo resgate é projeção do cálice do pesadelo Projeção de fantasma Vai ficar ótimo E o nosso último resgate é velocidade terminal, emblema Para resgatar ele aqui Vamos clicar aqui no emblema para a gente poder visualizar melhor E aí está pessoal, esses foram os resgates da Prime Game desse mês de junho Se você ainda não é assinante da Prime Game, ela está custando R$ 14,99 E os primeiros 30 dias é grátis pessoal E você tem acesso a filmes e séries e jogos, muito conteúdo em jogos Eu vou deixar todos os links na descrição Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal Prime Game De todo o povo brasileiro